Tá namorando o Polo, né? Então o convite é pra você esse final de semana vir até o Sabrico fazer o Test Drive. Vem fazer o Test Drive, vem conhecer o carro, é maravilhoso. E lembrando que aqui, olha, uma conferta melhor que a outra, a condição do jeito do seu bolso. E olha, repetindo o sucesso do Go Power, ali... Go Power, comemorando os 61 anos de Sabrico, nós lançamos agora a Paraty Sunset Sport. É um carro que, além de tudo que ela vem de série, ela tem mais rodas de liga leve, spoiler lateral e dianteiro. Super personalizado. Aerofólio, farol de neblina, grátis e retrovisor pintado na cor do veículo. Você só encontra esse carro aqui na Sabrico? Só na Sabrico. Quanto tá saindo? Eu faço R$ 24.900, mais o IPVA grátis, protetor de cárter e tapete de presente pra você. Você entendeu, né? A comemoração da Sabrico, você sai ganhando. E agora um Go Power perolizado. O Go Power perolizado, nós estamos fazendo R$ 19.299, mais o protetor de cárter e o jogo de tapete de presente também. Agora, gira pra cá, porque agora você tem ofertas em semi-novas, começando por essa Picasso, que tá muito bonita. Ela é maravilhosa, uma Picasso 2002. Esse carro tem 8 mil quilômetros, completa de R$ 41 mil por R$ 38,490. E tem um plano de financiamento onde você paga uma parte de entrada agora, a outra parte pra dezembro de 2002 e a outra pra dezembro de 2003. 2003 só. E um Fiesta GL2000? É um GL2000, ele é quatro portas pra R$ 12.550. Pode trazer seu carro como parte de pagamento, pode fazer diversos planos de financiamento. E agora esse Go 1.62000? É um Go 1.62000, geração 317-999, esse carro tem ar-condicionado e direção hidráulica. E aqui o endereço dessa Sabrico pra você, da Paquimbu, 1202, é o telefone? 3824-0010. Venha pra cá, porque o ótimo negócio está aqui. Não vai perder.